Tem um amigo meu que fala que o tempo é criador de monstros, né? E às vezes é verdade, né, Nelsinho? Não, obviamente você tem a sua vida pessoal, você tem as suas namoradas, é isso que eu queria saber. Ah, não, tem uma namorada. Uma só. Então tá bom, ter uma namorada tá ótimo, mas então, você tá pensando ainda ou será que casa? Não, em casamento mesmo. Olha, casamento é bom, mas dura muito, né, não pretendo casar, eu acho que casamento é uma instituição falida, né, foi feito pra dar errado, até porque eu pego 10 amigos meus, 7 já separaram e casaram de novo, os 3 vivem mal e desses 7 já estão indo pro segundo casamento, eu não vou entrar nessa barca, eu faço conta, meu negócio é matemática, né, nada contra quem é casado e fica muito tempo, eu acho bonito, meu pai e minha mãe sempre foram um exemplo de família pra gente. Eu nunca pensei em casar, nunca pensei em ter filhos. Tem que respeitar a sua opinião, né? Pode ser que lá na frente eu desista dessa ideia, né, tem um amigo meu que fala, Dércio, mas quem que se eu tiver velhinho, quem é que vai colocar você e tirar do sol? Eu falo, vou ter que contratar alguém pra tirar e colocar do sol, né, o Nelsinho da amizada, né? E vai ficar só minha sobrinha aí, a Stephanie queria mandar um beijão pra ela. Muito bom, vamos falar um pouco de lazer então. O hobby, o que que você tem de hobby aí pra contar pra gente, né, da sua atividade? Olha, eu gosto de velocidade, eu gosto de carro forte, eu gosto de moto, eu gosto de barco, eu sou ligado em motor, né? É, eu gosto de... Isso, o dono do pai, esse gosto? Não, barco ele era o dono do pai, eu sempre tive barco. Bom pescador também, não? Ou eu... Pescaria. Eu baixava na peixaria. Não, 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 não. Eu tinha pescaria, pescava aqui tanto no mar como no Pantanal, tinha barco para o mar, tinha barco para o rio, mas nós éramos quatro companheiros. E eu perdi os três companheiros, Nelsinho. Fiquei sozinho. Vem de barco, vem de casa em Caraguatatuba, então agora eu tô vendo e tô assistindo o crescimento e o desenvolvimento da minha cidade, analisando o quadro político, analisando os vereadores. Eu que tive a oportunidade, Nelsinho, de ser vereador com o Morio Sacamoto, de ser vereador com o José Ribamar Matos da Silva, Antônio Nabaz Moreno, Francisca Luzanira Pinheiro Canteira. Ô, dona Luzanira, saudosa. Puxa vida! Olha que eu tive a oportunidade de ver essas famílias tradicionais, como o Citério Arapoco, o Rinaldo Poli. Tem algo que o Rinaldo Poli fez nessa cidade e que alavancou muito progresso. Foi o prefeito que deu a isenção de imposto para Guarulhos durante 5, 10 e 15 anos. A partir disso é que Guarulhos começou o seu grande desenvolvimento. Devemos ao ex-prefeito Rinaldo Poli. Gente, nós estamos quase chegando ao final aí da nossa entrevista, né? E vamos ver se a gente então agora dá uma relaxada gostosa aqui. Como não? É, tem gente pedindo aí pra você dar uma palhinha aí. Você pode dar uma palhinha na voz, pelo menos? Ah, não, não. Voz não. Voz não. Eu vou agora... Olha, eu me comprometo com vocês, os telespectadores, para que eu possa um dia até... Vou trazer o meu teclado, daí vou dar uma palhinha no teclado. Então você vai ficar bem, né? Agora, Nelson, se quiser me dar, você ou Nelsinho, o prazer, a satisfação e a honra de ir um dia na minha casa, vocês vão ouvir eu tocar piano, vocês vão ouvir eu tocar trancelado. Será um prazer. Eu tô pedindo aqui pra ele dar uma palhinha no canto, mas ele disse que eu ia dar... Ah, o avô já foi. Não veio preparado. Já foi. O negócio dele é... Também nós não... Você toma alguma coisinha? Não, não, não. Eu sou a... Ultimamente não, só a... Não, não, ultimamente não, eu nunca bebi. Ai, que legal. Eu nunca bebi. Eu acho que na minha vida, durante os anos que eu tenho... Lembrando do Mário Lago. Eu não tomei ainda uma garrafa de cerveja inteira. Eu só veço a bebida álcool. Não acho ruim que alguém goste de tomar aperitivo, sua cervejinha, seu isso, seu conhaque, mas eu não gosto. Eu gosto de um guaracinho. Muito pouco, muito pouco. Eu e minha irmã não bebemos, não bebemos muito pouco fumar. Também não fumamos. A gente... Já estou vendo já. Só socialmente, olha lá, mas é mais para adoçar a boca. Gente, infelizmente nós estamos chegando ao finalzinho aqui. Eu tenho que dizer para vocês que foi muito prazeroso estar com vocês dois aqui. Realmente estou muito orgulhoso, satisfeito de poder estar batendo esse papo gostoso com vocês. Espero que nossos telespectadores tenham gostado, né? Porque realmente você representa o Guarulhos de ontem e você o de hoje. Muito obrigado. Pai e filho, família querida, família que acho que não tem guarulês que não reconhece. Muito obrigado. E quero agradecer, sabe, essa presença de vocês, vocês terem aceitado o convite. E dizer que no finalzinho do nosso programa, né? A gente finaliza assim com um refrão que é típico aqui da Talento News e do Nelsinho Leite, que é até mais, tá? Então nós vamos dar um até mais e um boa noite para todo mundo aí que está nos assistindo, ok? Muito obrigado. Então vamos lá, pessoal. Boa noite e até mais. Um abraço a todos. Um abraço a todos.